Isso aqui é mamãe Ei Olha a sala como é que tá bonita a sala Olha a sala como é que tá maravilha Ela abriu ali Ela mexe tudo Ei Ei Mamãe Tchau mamãe Beijo Tchau mamãe Tchau mamãe Filha mamãe saiu Olha lá a mamãe saindo Tá nem aí Tá nem aí né Tá vendo um papel Já já vai pra boca Lembra quando você Chamava Mayara Mayara Vem cá Mayara Ela não é Patrícia Ela Falava Mayara 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 Mayte 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 A galinha pintadinha E o galo garijó Rapidinho você olha né Melhor Na hora Ah não acredito Jantar você não quis né Papel você quer comer né Ai 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 menina Ai 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 menina Porque ela está recebendo a maior parte aí Das pessoas que estão saindo da Ucrânia Bom Durante todos esses dias de conflito A gente demota muito sobre a ofensiva a Rússia Porém as forças armadas da Ucrânia Inferiores a Rússia a Rússia a Rússia